O tradicional pastelzinho tá ameaçado. E aquele biscoito frito do café da manhã? Também tá. É, pessoal, não tá fácil levar o litro de óleo da gôndola do supermercado pra casa, não. Ele virou um dos vilões da cesta básica. Mas não tá sozinho. Vários itens básicos tiveram aumento de preço em 2020. Alguns fatores podem tentar explicar tal aumento. Os produtores dizem que com alta recorde no preço do dólar, fica mais vantajoso exportar do que vender no mercado interno. Já os supermercados apontam que com a pandemia, o consumo das famílias em casa aumentou bastante. E já que o que regula o mercado é oferta e demanda, o óleo não para de subir a cada mês. Em Goiânia, no mês de outubro, a variação no preço do óleo foi de 36,18%. Além de gorduroso, tá também bastante salgado. Nove reais. Dá dureza fritar o pastel. O preço do óleo tá muito alto. Antes da pandemia, antes da gente fechar, eu tava pagando na faixa de três reais no litro de óleo. Hoje ele chega a ser encontrado nos supermercados aí, nos hipermercados, nos grandes atacados aí, até oito reais. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair garimpando aí nesses atacados da vida aí, pra poder tá repassando um produto com preço congelado pro consumidor. Ele gasta quase 200 litros de óleo por semana. O tacho é cheio o tempo todo. Pra não subir o preço do pastel, nem reduzir a qualidade do produto final, ele tirou na margem de lucro. A gente tá aí tentando segurar. Acho que o bom empreendedor, ele tenta não repassar isso pro consumidor final, né? Vamos tentando dar uma segurada. Tá difícil, o dinheiro da gente é pouco, né? Então a gente que trabalha no dia a dia, fica muito difícil pra gente manter a casa, a compra, né? Então você tem que remediar. A gente tá aqui na tradicional feira do setor fama, que acontece às segundas-feiras. Por aqui o pessoal tá comprando frutas, legumes. Aqui ó, tem o franguinho, morelinho, rapaz, só o ouro. E a gente vem atrás do pasteleiro, da banca de pastel. Só que o pasteleiro não veio. A gente tá até na dúvida, inclusive, talvez porque o óleo tá muito caro. Por isso que não tá compensando, talvez, fritar o tradicional pastelzinho, que o povo gosta tanto. E lá em casa, por exemplo, como alternativa ao óleo de cozinha, ao óleo de soja, girassol, canola, né? Essa coisierada toda, eu uso esse aqui, ó. Melhor do Brasil. E mais saudável também. Que é a banha. A banha de porco. Olha aqui o potinho. Aqui a gente tem a famosa carne de lata, que é aquela carne de porco, que você conserva ela na banha. E aí ela na banha, ela fica conservada. E é uma delícia também. Você tira aqui, ó, joga na panela, esquenta rapidinho. Tá pronto. Quanto que é uma vasilhinha dessa de banha? Dez reais. A gente gasta bem pouquinho. E dá pra fazer a comida e fica bem saborosa.